Você sabia que dá pra fazer massa fresca frita? É isso mesmo que você está ouvindo! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma comida de rua típica da Itália O Tortellini Fritti Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou a Nathalie E se você também é um apaixonado por culinária italiana Já deixa um like aí no vídeo e se inscreve aqui no canal Porque por aqui tem muito conteúdo de culinária italiana E eu tenho certeza que você também vai curtir O Tortellini Fritto é muito gostoso É um aperitivo fácil de fazer, super crocante, macio por dentro E você pode colocar o recheio que você quiser Eu fiz com queijo parmesão e adicionei um pouco de mussarela Só pra dar liga no recheio pra eu conseguir rechear Nem preciso falar que ficou delicioso, né? Ainda teve uns que o queijo vazou Então eu dei uma tostadinha no queijo Cara, ficou incrível! Aqui eu vou fazer a massa e rechear Mas você também pode comprar já o Tortellini pronto no mercado Ou Tortellini ou Capelete E aí fritar Também fica ótimo e é bem rápido, bem simples de preparar, né? Inclusive se tiver congelado você pode jogar direto no óleo quente Que também vai ficar perfeito Agora comenta aí pra mim Você já tinha visto massa fresca frita? Se sim, me fala qual tipo de massa que você viu frita Se você já experimentou, que eu também quero saber Então, bora pra receita, galera! Bom, eu já tô com a minha massa pronta aqui Eu fiz só 100 gramas de massa pra um ovo Porque rende bastante os Tortellini E aí você pode fazer a massa fresca também aí na sua casa Se você nunca fez massa fresca Eu vou deixar um card aqui em cima pra você Pra você ir lá e ver como é que prepara É bem simples A minha massa já ficou aqui descansando 30 minutos Ela tá perfeita E eu vou começar a laminar minha massa E eu vou laminar ela bem fininha Na abertura 9 ou na abertura 8 E aí depende do clima Depende se tá muito quente Depende se a massa tá seta Se a massa tá muito úmida Tudo isso vai fazer a diferença Na abertura que você vai usar no cilindro, né? Nunca vai ser absoluto esse número O que a gente precisa é de uma massa fininha Porque como a gente tem várias dobraduras no Tortellini Se você tiver uma massa grossa vai ficar muita massa E a gente quer um equilíbrio, né? Entre massa e recheio Então vou colocar na maior abertura aqui E vou diminuindo a abertura Até a minha massa ficar na espessura que eu quero Tchau, 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 tchau Já laminei a massa Eu abri aqui até a abertura 8 Tá bem fininha a minha massa Já tá perfeita E agora eu vou cortar em quadradinhos de 2 cm Porque eu quero fazer os Tortellini bem pequenininhos Pra ficar delicado Mas se você preferir Você pode também cortar quadrados maiores Pra cortar esse Tortellini Eu vou utilizar aqui esse cortador bicicleta Porque ele facilita demais a vida Já que ele... Você pode regular tanto o tamanho dos quadrados Quanto a altura dos quadrados, né? E você consegue travar ele Então isso é muito legal Porque você define ali o tamanho Isso aqui é trava E ele vai cortar exatamente naquele tamanho Mas caso você não tenha esse cortador aí Você pode usar ou aqueles moldes quadrados, né? De cortar massa também Ou se não, você pode cortar com um cortador mesmo Aquele cortador de pizza Dá tranquilamente pra você cortar É só você marcar bem a massa aí E fazer os cortes que vai dar certo também Minha massa tá cortada E agora eu vou colocar o recheio Então eu vou fazer aqui bolinhas O recheio Pra colocar no centro da minha massa E a gente fechar Caso a sua massa esteja muito seca A minha deu uma secada aqui Porque eu tô com luzes aqui Então acaba que a massa seca mais rápido É legal você dar uma burrifada Né? Usar um burrifador Pra dar uma burrifada na sua massa Porque assim você vai garantir Que ela vai fechar bem E o recheio não vai vazar Eu sempre tô com o burrifador do lado Quando eu tô preparando massa Porque ele facilita bastante Se a sua massa der aquela secadinha Agora vamos modelar o tortellini Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui meu tortellini Vou dobrar no meio Vou formar um triângulo Agora a gente vai fechando as laterais Vamos marcar o recheio E já apertando as laterais aqui Pra grudar e formar um anel Bem simples, né? Vamos fazer outro aqui Pra vocês verem Então vou dobrar a minha massa Vou apertar as laterais Pra grudar a massa Aí a gente já vai Marcar o recheio E apertando aqui as laterais Pra formar um anelzinho Já era Bom, agora com os tortellines prontos Acabou É só a gente fritar Pro imersão E já era Então eu tô aqui Com o meu óleo já quente E vou adicionar os tortellines O óleo não precisa Tá super quente, né? Porque então eles dormem muito rápido Então o óleo quente O suficiente pra fritar E não vou colocar Muitos tortellines por vez Pra que eles não grudem Porque eles podem grudar E também quando solta o queijo Acaba que eles podem grudar mais ainda Caso solte o queijo Mas acaba sempre soltando um pouquinho Porque tem um ou outro que tem muito recheio E aí acaba acontecendo isso Então os tortellines já estão douradinhos Então eu vou tirar E eu prefiro sempre utilizar Pra fazer uma fritura Uma peneira Porque aí você garante Que o óleo vai escorrer dessa peneira, né? E não vai ficar ali no papel toalha E aí não vai ficar em contato com a sua fritura Porque se você escorre direto no papel toalha Acaba que a gordura fica toda ali E a tua fritura vai ficar em contato com essa gordura E acaba não ficando sequinha Não ficando tão crocante Então por isso é legal você escorrer sempre a fritura Numa peneira Antes de colocar no papel toalha Olha só como eles ficaram Olha esse queijo derretendo, galera Que delícia Bom, já fritei todos os meus tortellines E agora eu vou servir eles nesses cones de papel aqui E é dessa forma que ele é servido na Itália Então você vai comer ali a comida de rua Os caras te entregam esse cone E você vai comendo eles na rua mesmo Então é bem legal Inclusive é uma boa opção Se você for servir aí numa festa, né? Ou num aperitivo aí com os amigos e tal É legal você servir dessa forma Então fica a dica aí Se você quiser É simples de fazer Simples demais fazer esse cone em casa É só você comprar o papel e fazer os conezinhos Fica bem legal E fica diferente, né? E agora você pode temperar o seu tortelline com o que você quiser Você pode jogar sal, pimenta do reino, lemon pepper, enfim O que você quiser Você polvilha aí por cima E aí já era Até um molho você pode colocar também Um molhinho de queijo Ou um molho de pimenta Enfim Pensa aí no que você gostar e faz Hum, olha esse queijinho derretendo Que delícia Fica mais gostoso ainda Quando vaza o recheio E dá essa fritadinha Cara, fica sensacional Fica crocante Gente, eu amo Essa foi a receita de hoje Pessoal, espero que vocês tenham curtido Façam aí Quando fizer Não esquece de tirar uma foto E me marcar lá no Instagram E aproveita pra me seguir por lá também Então a gente se vê no próximo vídeo Muito obrigada pela presença de vocês Até mais